Bora, só mais, vem. Vamos, vamos, bora, bora. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi. Foi. Soca, soca. Trazo bravo, trazo bravo, trazo bravo. Botei todas as placas ali. Vai, sei, vambora, sei, sei, vai, bora, 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 sim, vai, sim. Agora gacha, agora gacha. Tirou e agacha. Vem comigo, Léo. Vamos, vamos pro tiro, vamos embora. Tá leve, tá leve, bora, bora. Aí, tá leve, bora. Vai, bora, bora, bora. Três, bora, 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 bora. Bora, 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 bora.